Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Então o senhor saberia responder? É claro que eu saberia, e você? E você aí de casa, sabe responder? Até quando um trem pode entrar no túnel? E aí, você já descobriu? Porque o senhor detetive aqui já descobriu E ele vai nos responder, senhor detetive, até quando um trem pode entrar no túnel? Até o começo, porque depois ele já está dentro ou já está saindo. Exatamente, você acertou. Espero que você aí de casa tenha acertado também. Até o começo, porque ele já entrou ou já vai estar saindo. Isso mesmo. E quer mandar um beijo para alguém, senhor detetive? Não! Então, eu encerro a matéria por aqui. Diretamente de MyLink para você. Um grande beijo. Tchau!